Oi pessoal, tudo certinho? Beleza aí? Estamos mais uma vez aqui em gravação, não é ao vivo. Não adianta você mandar os seus comentários que hoje eu não tenho condições de responder. Mas terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo com você novamente, tá certo? Hoje tem simpatia para você superar problema financeiro? O que tem em ver dinheiro com amor? Tem tudo a ver, né? Porque às vezes a falta do dinheiro acaba repercutindo e muito na sua vida amorosa, não é? E vamos então para o horóscopo do amor para este fim de semana. Bom, quem manda no céu é a lua minguante, que é favorável para atingir o cabelo e fazer depilação. No sábado começa a lua nova, promessas de novidades, hein? Mudar de tática ou atitude pode ser uma boa. Antes de falar de Ares, do primeiro horóscopo, deixa eu dar um recadinho aqui. Vou dar um recadinho para quem, para quem. Atenção, muita gente me cumprimentando pelo aniversário que eu fiz, né? Aqui. Quem manda aqui para mim é a Bianca Modesto. Sou de aquário, namoro há cinco anos com pisciano, mas todos falam que não combinam. O que você acha? O Bianca, realmente a combinação de aquário com peixes não é fácil, mas como eu sempre digo, quando conseguem se adaptar, quando entram em cena a compreensão, tudo se modifica, né? Tudo se transforma e aquilo que não era para dar certo, que tinha tudo para dar errado, acaba dando muito certo, perfeito? Então, bola para frente. Siga curtindo aí a sua felicidade, valeu? Agora sim, o horóscopo do amor para este fim de semana. Ares, com o Sol e Vênus em escorpião, você tem mais é que usar e abusar da sua sensualidade, seja para conquistar, seja para seduzir a pessoa amada. Oi, touro. Ótima sintonia na vida dois, hein? Quem namora firme pode ter novidades sobre casamento. E a lua promete altas doses de erotismo. Gêmeos, a ordem é somar forças com o seu amor em busca dos mesmos ideais. Algo envolvendo o trabalho pode movimentar a paquera. E câncer, minha amiga canceriana, afinidade de ideias com alguém pode originar um novo romance. Os astros mandam ótimas energias e possibilidades de surpresas na paquera, tá? E olha só quem está te esperando em todas as bancas da cidade. A minha revista Astral 2018. Aquela que tem as previsões completíssimas para todos os signos. Tem também horóscopo chinês, tarô, numerologia, simpatias poderosas, matérias especiais. Astral 2018. Essa você não pode ficar sem, hein? Passe na primeira banca aí e pegue a sua, tá certo? Vamos respondendo para a Nelly Souza. João, sou de Capricórnio, meu namorado escorpião. Ele é 22 anos mais velho que eu. Eu amo, porém, é uma relação complicada. Temos chances de ser felizes e ficarmos juntos? Mas você não explicou, hein, Nelly, por que que é complicada, o que que acaba estorvando, atrapalhando a relação aí de Capricórnio com o escorpião. O que eu digo é que essa diferença de idade, ela não é tão importante, não pesa tanto assim, não. Porque a pessoa de escorpião, né, mesmo com essa diferença de idade, geralmente tem bom pique em todos os sentidos. E Capricórnio, normalmente, é uma pessoa mais pacata, perfeito? A combinação é excelente, precisa ver o que está complicando o romance de vocês. Mas, mas, a possibilidade de vocês darem certo e ficarem juntos é, sim, realmente muito boa, tá? Cristina Costureira, costurando muito aí, Cristina. Um beijo grande pra você, minha querida. Sou de leão, namorei um peixe, mas ele foi embora sem me dizer nada. Tem um mês que ele não me dá notícias. Será que ele vai voltar? Eu acho que não, hein, Cristina. Ainda mais porque entre leão e peixe sempre aparecem obstáculos, sempre aparecem dificuldades, tá certo? E o horóscopo do amor para este fim de semana, hein? Leão, seu instinto de proteção estará em alta. E a pessoa amada, claro, vai adorar, né? Conquista e romance recebem novos e favoráveis estímulos. Virgem, surpresas não devem faltar em sua vida amorosa neste fim de semana. E a maioria promete ser agradável. Seja mais tolerante, valeu, Virgem? Libra, controlar a vontade de mandar e vigiar a pessoa amada vai melhorar o clima entre vocês. Que coisa, hein? Normalmente Libra não é muito de mandar, mas agora com a influência de escorpião muito forte, né? Vênus e Sol em escorpião, Libra pode querer colocar a asinha de fora e se tornar uma pessoa um pouco mais autoritária. Cuidado lá em Libra, na paquera, chegou a hora de decidir ou vai ou racha, né? É 8 ou 88. E escorpião, hein? O romance promete sintonia e lances excitantes, escorpião. A fase é boa para encontrar um novo amor, mesmo de forma totalmente inesperada, tá? Daqui a pouquinho, simpatia para você superar problema financeiro. Não é a falta de dinheiro que talvez esteja atrapalhando a sua vida amorosa? Então, faça essa simpatia com fé, com concentração, melhore a sua situação financeira e isso deve se refletir também na sua vida amorosa, tá? E ela está aqui, hein? Está aqui não, está em todas as bancas da cidade, a nossa Astral 2018, a revista de horóscopo mais esperada do ano. Estou esperando você lá nas bancas da sua cidade, tá bom? Para quem eu respondo mais, hein? Respondo para Ana Paula Nunes, sou de touro, meu esposo câncer, já estamos casados há 25 anos. Que maravilha, Ana Paula! Reforça aí, né? Aquela condição e o destino de que touro e câncer têm tudo para dar certo. Desde que touro seja uma pessoa menos possessiva e câncer também, porque câncer também é uma pessoa extremamente possessiva. Mas quando um cede daqui e outro cede dali, cria as condições necessárias para um relacionamento perfeito. Não vou dizer perfeito, mas um relacionamento gostoso e agradável para sempre, tá? E agora simpatia, hein? Simpatia para superar problema financeiro. Fácil, fácil, ó. Ao acordar, esquente um litro de água com um copo de arroz cru em uma panela, perfeito? Ao acordar, esquente um litro de água com um copo de arroz cru em uma panela. Em seguida, coe e deixe a água esfriar. Tome um banho bem demorado e depois jogue a água do arroz no seu corpo do pescoço para baixo. Tome um banho bem demorado, também não precisa ser tão demorado assim, né? Mas o importante é depois jogar a água do arroz no seu corpo do pescoço para baixo. Aí você coloca uma roupa branca e limpa. O arroz você deve jogar no lixo. Lave e reutilize a panela normalmente, tá certo? Foi, portanto, a simpatia para você superar problema financeiro. Luana Macedo, tudo certinho aí, Luana? Um beijo grande para você, minha querida. Meu Deus, não sei o que fazer. Nasci dia 15 de 8, leão. E meu marido 9 de 8, leão. Brigamos demais, é. É, Luana ou Luaná, né? Quem é o mais soberbo aí? Quem é que quer mandar mais? Quem é que não dá o braço a torcer? Hã? É, essas são algumas características leoninas que acabam atrapalhando a felicidade, que acabam atrapalhando a harmonia. Sem se falar na vaidade, né? Se um for mais vaidoso que o outro, aí a coisa também vai se complicar. Se um for mais infantil, mais dramático ou mais egoísta que o outro, também o bicho pode pegar. Então a ordem, minha querida, é baixar a bola, dar uma segurada, conversar bastante. E eu tenho a impressão de que assim vocês vão chegar a um denominador comum, beleza? Horóscopo do amor para este fim de semana. E olha aqui, hein? Astral 2018 em todas as bancas da sua cidade. Tô esperando você lá, tá bom? Sagitário, privacidade e confiança serão grandes estimulantes na vida 2. Se ligue para não se envolver com pessoa enrolada em Sagitário. Capricórnio, sua popularidade estará em alta e isso vai favorecer a paquera. Parceios e amigos vão fazer muito bem para o seu romance. E Aquário? Os astros anunciam, Aquário, uma bela conquista se vocês remarem na mesma direção. Se for temos conquista profissional, conquista financeira, tô falando aí do casal, tá certo? Suas atenções podem se voltar para a pessoa de destaque. E finalmente, peixes. Olha aí, peixes, nada melhor do que sair da rotina para apimentar um pouco mais a vida 2. Alguém em Flumente ou de outra cidade pode sacudir o seu coração, hein, peixes? Valeu? Aí, portanto, o horóscopo do amor para este fim de semana. E agora, aquele momento da nossa reflexão, do nosso encontro com Deus, que deve acontecer todos os dias, né? Eu falo aqui as terças e quintas, mas todo dia você deve reservar um momento para Deus, para conversar a Deus e agradecer principalmente a tudo aquilo que você tem recebido, tá certo? Então, não percas a tua fé. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo-te e a tua fé pela luz do céu acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade tenha te maltratado o coração, te atormentado o ideal ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, e que amanhã será um outro dia. Valeu? E assim a gente encerra a nossa live, live especial, gravada, né? Terça-feira ao vivo, hein? Terça-feira estarei aqui com os destaques astrais da semana ao vivo, esperando os seus comentários, beleza? Obrigado pela sua companhia, pelo seu prestígio. Excelente final de semana, muita paz, muito amor, ótimo astral pra todo mundo. Tchau, tchau!